E aí, censuradas! Eu sou a Vicky e hoje eu vou falar sobre um tema que algumas pessoas têm vindo pedir aqui no canal, que é séries gays. A gente sempre focava no universo lésbico, que é o que a gente realmente conhece bastante. Claro que uma vez ou outra acabava falando alguma coisa, porque a gente assiste também, mas como vocês estão pedindo, eu vou começar a fazer conteúdos gays também. Então, vamos pro vídeo! Bom, vou falar sobre séries que eu tenho acompanhado ano passado e esse ano na Netflix, o que é bom porque vai ser fácil de vocês acharem. Uma delas, e que é a mais recente, é Please Like Me, que é uma comédia australiana que conta a vida de um jovem, que é o Josh. Ele tem 21 anos e estava em um relacionamento bem morno com a sua namorada, Claire. É aquela coisa que você vê que não vai pra frente, que não tem aquela paixão toda. E aí, um dia, eles acabam terminando e ele vai acabar se descobrindo gay. Só que a vida dele é muito louca e, assim, é uma série de coisas erradas que acontecem, tanto na família dele, como nas relações que ele vai criando, enfim, em tudo. Tudo que dá errado, pode dar errado, dá errado com ele, mas é resaltado tudo de uma forma divertida, então você não fica muito na bad. Tá, algumas vezes fica, mas depois passa. Só que essa ex dele, ela não quer ficar longe dele de jeito nenhum, então eles acabam se tornando amigos, começam a conviver diariamente, talvez até mais do que quando eles namoravam. E ela acaba passando por várias dessas coisas junto com o Josh. E uma curiosidade é que o Josh é interpretado por ele mesmo, na vida real. A segunda série, apesar de ser um drama cômico, acho que é meio que o oposto dessa, porque, ao invés de falar sobre jovens, como a maioria das séries fala, o diferencial dela é que ela fala sobre idosos. São dois casais héteros que já convivem há muitos e muitos anos, porque os maridos de cada um desses casais trabalham juntos. E aí, eles até compraram uma casa de, tipo, férias juntos, e as esposas deles acabam tendo que conviver, apesar de que elas se odeiam. Elas são uma o oposto da outra, uma é toda, tipo, good vibes, e a natureza, e a outra é toda classy, assim, aquelas madames riquinhas, sabe? Só que esses dois caras, eles eram amantes, amantes também, por isso toda essa proximidade, por isso a casa juntos. E aí, chega um momento em que eles decidem terminar seus relacionamentos com suas respectivas mulheres, e se assumir para casar um com o outro. E aí, acaba que eles vão morar juntos, né, em uma das casas que eles já tinham, e as mulheres acabam tendo que dividir a casa de praia. Sendo que elas se odeiam, sendo que elas já estão na terceira idade. E fora isso, eles têm vários filhos, tanto de um lado como do outro. Então, é uma confusão que envolve gente pra caramba, e tudo de uma forma sempre divertida também. E quebrando muitos tabus, né, porque é uma série que retrata os dilemas da terceira idade, e de uma forma bem surpreendente, tipo, tudo que acontece na série você não tá esperando. Muita gente acha que porque tá na terceira idade, as pessoas vão se conformar, ou vão passar pacificamente, mas é justamente o oposto que acontece nessa série. Essas foram as duas séries que eu tinha pra falar hoje. Além disso, eu já falei de algumas outras aqui no canal, que eu vou citar só o nome pra vocês, e aí eu coloco os links pra quem quiser saber mais. E elas foram Glee, Sensate e How to Get Away with Murder. E a maioria delas está na Netflix, então quem tiver já pode assistir agora. Bom, agora antes de finalizar o vídeo, eu vou pedir pra vocês me seguirem lá nos Instagrams que estão na tela, darem o like no vídeo, porque ajuda muito na divulgação, clicar no sininho pra ativar as notificações, porque são vídeos 4 vezes por semana, em dias intercalados, e se inscrever no canal, lógico, né gente? Ainda mais agora que vocês estão pedindo vários temas novos, e eu tô trazendo pra cá. Se você se inscreve no canal, vai ser mais fácil de encontrar os vídeos novos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho